E aí meus caros e bem-vindos ao donato de Assassin's Creed 3, eu me sei meio bobo falando isso porque vocês sabem que eu tô gravando em seguida, mas enfim, vamos lá fazer as missões navais, vai. Ok, essa daqui é um envolvimento francês que eu devia ter feito também, aí tem a missão de baglag, vamos terminar os lobos do mar, ilhas virgens, vamos lá, fazer essas primeiro antes de fazer as outras ali. Puts, papel de contrato com o mínimo de baixos aliados, essa missão ele fez pra caralho, velho. Lembrei disso agora, mano, por um simples motivo, é foda proteger esses barquinhos aqui. Caraca, eu tô até vendo. Mas vamos lá, falta pouco, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaz, a gente já perdeu um agora, já. Não, esse foi o saco, velho. Sai da frente. Puta merda, viu, mano. Mano. Eu tô perdendo. Ai, ó. Eu tô perdendo. Cara, é um saco essa missão, cara. Sabe por quê? Porque a porra das pessoas ficando pra me ajudar atrapalha pra caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ok. Isso, atira em mim, vai. Eu tenho vida, pelo menos, pra aumentar os ataques de vocês. Vamos, 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 vamos. Sai de perto deles. Sai de perto dos aliados, caralho. Não quero que vocês me ajudem. Vamos lá, vamos lá. Não, para, para. Eu não posso perder mais um. Não posso perder mais um. Não, 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 não. Vamos lá, vai. Isso. Não, não, não. Você lança comigo, cara. Você lança comigo. Chega aí, chega aí, chega aí. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não derrubou. Isso. Isso. Aí. Pronto. Esse parceiro atrapalha nessa missão aqui. Ops. Caraca. Os lobos do mar. Os seawolves. Tomara que eu esteja com som e não esteja falando sozinho, porque isso seria muito, muito chato, sabe? Quer saber, eu vou verificar, cara. Olha aqui, eu acho. Tá, tá gravando. Ah, não é que vocês sabem, né? E eu never knew o encontro na minha noite. Uh. Termina lá. A seus postos, jovens. Olá, é nóis. Qual vai ser, qual vai ser, qual vai ser. Ah, eu tenho que atacar ele? Pera aí, então. Ah, eu tenho que pegar ele, então. Alivie ele. Meia vela. Vamos lá. Eu quero força total. Um cano em tudo. Vela cheia. Ah, vela cheia, preciso alcançar ele. Que merda. Acho que é, tipo, impossível, né? Aventar o meu favor ainda, cara. Rolou. Ele é mais rápido que eu aquilo. Nossa, eu pensava que aquilo era rápido pra caralho. Que tensa. Meia vela. Meia vela. Faz a curva. Meia vela. Faz a curva. Vela cheia. Aí. Largue ela toda. Vela cheia. Dane de ambiente, 25. Beleza. Então agora é só dar um fim nesses caras. Ah. Uou. Qual é? O vento do nada. Puxar as ondas, deixar a vela cheia. Não pode acelerar. Descubir, cara. Vobo. Pro chão. Merda. Fern. Eu sozinho, né? Ótimo. Vobo. Suporte fazer missão com ninguém. Vobo no postado. Haha. Vobo. Pode vir, pode vir. Vobo. E o mafra grato inteiro aqui. Vobo. E fogo. Não é o posto que diz. Espere. Marcar. Acho que não tem coisa de nada porque a gente não acertou ele. Vobo. 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 Meia vela. Vobo. Vobo. Você quer fazer uma interceptation aqui? Preciso de vela cheia. Vobo. 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 Pega. Isso. Caralho, passei por cima do navio. Uhu. Vobo. 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 ele foi cara, em Belonave ou ele foi no Aquila? Porque o Aquila era antigo né, pode ser que na época que o Hayton chegou aqui em Boston Putz, que pessoa que tensa isso Seria muito tenso cara Essa é uma hipótese mas, cara, quem sabe O gigante é a tempestade, ah fuck a tempestade Atrai e destrua o Orfeu da sua frota Só de ouvir a palavra tempestade me dá um Não parece tão ruim Nada igual aquela né, que eu fiz Vamos lá Não, não pegamos Vamos lá, pegar esse cara aqui Errei Nossa que fácil Ah é, desgraçado é? Aposto que vai ter mais Tem que ter no mínimo um naqueles navios lá E aí Três? Três na reserva de pólvora? Bah, sério E na tempestade? Ah meu Deus Ah meu Deus Vamos lá vai Espero que eu consiga, só isso Vamos lá, tem que ir de cara Vamos lá vai Bate, bate, bate Aqui Nossa, tamanho de navio velho Preciso acertar as reservas deles, cara Nossa Ok, essa batalha vai ser tensa O vento está na nossa cara Preciso de vela cheia Agora tem tudo, vela cheia Au Caraca São os três né Tem que pegar os três de Fique prontos rapazes Fique prontos rapazes Atirar senhor Au Esse vento está atrasando a gente Nova direção Tudo Nossa errei tudo Tudo Au Tão bastante vida Tem que ir Tem que ir Tem que ir Isso Acertar reserva de coisa Meu Deus Oh fuck Pode vir pra cá, vem Pode vir Ai caralho Que? Eu derrubei? Não, estrague a missão então Crap Como que eu consigo pegar? Como que eu acho? Como que eu acho a reserva de pólvora deles sem? Estragueando do postado Fique prontos Fique prontos Dois Ai 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 Ai, derrubei Não consigo pegar na Entrada de pólvora Dois Ai O Uuuh Uuuuh Uuuuh OUuuuh Ouuuh OUuuh Cheguei, cheguei Eu tô ligado, tô ligado Então lá Toma Não tem entrada, olha isso. Isso tá louco, mano. Por que eu não tenho esses tiros de tiro? Isso não é legal. Caralho, velho. Sério, que merda. Depois eu vou ter que refazer isso aqui pra fazer 100%. Vai, vai, vai. Ai. Não fiz 100%. Só tem esse negócio de acertar uma agulha de pólvora, cara. É muito difícil. É melhor mudar de curso, senhor. O vento está com... Ainda mais nessa... Nesse clima aqui. Depois eu refaço ali. Oh, crap. Preciso dela pra fazer 100%, né? Ok, eu fui tentar de novo. Só porque eu não queria conseguir... Só porque eu não tava gravando porque eu achei que nem ia dar certo. Eu tô conseguindo. Ok, isso não faz sentido nenhum. Tudo bem. E caralho? Ok, eu estou frustrado pra caralho. Isso não faz sentido nenhum. Aqui, caralho. Eu não consigo ver na nada. Ai, sou vela nave, né? Ok, eu tava tentando de novo e... De repente, deu pra eu mais ou menos conseguir. Ah, vai se poder, jogo. Agora eu bati de frente e deu certo. Às vezes funciona, às vezes não. Que putaria é essa? Onde é certo ou não dá certo. Que merda é essa? Para de atirar em mim, cacete. Tem que ser bem de frente. Senão, não deixa. Como? Né? Tipo, por quê? Toma aí. Fica sem vela, seu filho da mãe. Atira, vai. Nossa senhora. Não, não, não. Pelo amor de Deus, eu só vou conseguir. Só falta você, vai. Pelo amor de Deus, vai. Vai, derruba as velas dele, vai. Vela cheia. Se protejam. Nossa senhora. Vem, vem a vela. Vem a vela. Vai. Tem que dar certo. Pelo menos agora, vai. Eu sei que tem que ser bem de frente. Isso, 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 isso. Não acredito. Ihá. Meu Deus, eu podia morrer. Eu quero ir para onda, né? Não seria nada. Ah, tá. Deus do céu. Acabou, acabou. Acabou. Meu Deus. O que nós vamos fazer agora? Vamos nos divertir na fronteira. Ok. Ó. Depois disso aqui só tinha... Tem as missões... Eu vou ter que refazer depois mesmo. Então, whatever. Aí tem essa outra frota aqui e as missões do Peg Leg. Mas como nós não temos todos os tesouros de Peg Leg. Nós vamos pegar todos os tesouros de Peg Leg. Agora. Lá na fronteira. Ok? Então, vejo vocês lá e já volto. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri